Música É que a bola não pode dar seu mal Música Foi todos podem e aprendem Foi general também É aqui No ar Foi procuro E no seu par Música Que é o professor Camarado Viva Bahia Viva Bahia Camarado Viva 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 São Paulo Camarado Viva 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 De Anguá, Camarás 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 De Anguá Camarás De Anguá 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 Música Música Vamos embora Música 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 Foi na beira do mar Aprendi a jogar capoeira de Angola Na beira do mar Foi na beira do mar Foi na beira do mar Aprendi a jogar capoeira de Angola Na beira do mar Foi na beira do mar Foi na beira do mar Aprendi a jogar capoeira de Angola Na beira do mar Foi na beira do mar Foi na beira do mar Foi na beira do mar Aprendi a jogar capoeira de Angola Foi na beira do mar 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 Aprendi a jogar capoeira de Angola